O governo de São Paulo recebeu mais 2 milhões de doses da vacina Coronavac na manhã desta sexta-feira. O avião que transportava o imunizante pousou no aeroporto internacional de Guarulhos por volta das 6h30 da manhã. O governador João Dória esteve no local para acompanhar a chegada do lote, ao lado do diretor do Instituto Butantan e do secretário estadual da Saúde. Esta é a terceira remessa de encomendas, a segunda de material pronto. No começo do mês, o governo paulista recebeu 600 litros de insumos para produzir até 1 milhão de doses da vacina. A expectativa é de que até 15 de janeiro, 9 milhões de doses já estejam prontas para vacinação.